Vamos fazer essa linda bamboleta. Não sei se está dando para vocês verem direitinho, porque ela está lá na pontinha. Nós vamos preencher com preto. Todo preto, olha aí. Eu nem estou enxergando mais direito, gente. Onde está preto, onde está, onde não está. Aqui é uma bolinha que tem aqui. Fazendo primeiro a parte preta, o restante fica mais fácil ou mais difícil. Essas partezinhas aqui são a cor. Depois a gente retoca o preto, se precisar. Ela vai unindo lá embaixo. Aqui ela tem duas divisões. Ela é um pouquinho enjoada para pintar, mas ela fica muito bonita. Tem essas separações. Tchau. 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 preto aqui tem uma separaçãozinha um pouquinho bem aqui em cima aqui onde está essa pontinha amarela é uma pequena separaçãozinha dela da asa né muito pouquinho é feito com amarelo e ali está a cabeça dela e agora a gente vai fazer a cor de dentro e tem um pouquinho de cerâmica e amarelo ouro e lá na pontinha tem amarelo limão cerâmica amarelo ouro e o amarelo limão foi muito cerâmica quando vai quando cai assim excesso a gente limpa não tem problema um pouquinho do amarelo limão aqui e quase não vai aparecer né porque caiu muito cerâmica vou colocar só um pouquinho ali amarelo limão amarelo limão amarelo limão aqui também e fica muito bonita essas coisas com contraste assim bem e aqui tem um pouquinho aqui também e aqui eu tô usando aqui amarelo ouro coloquei o cerâmica agora tô usando amarelo ouro e nesse de cima aqui a gente coloca só o amarelo limão vou pegar o outro pincel menor que esse aqui já tá atrapalhando atrapalhando esses aqui todos é amarelo limão e aqui e esse aqui embaixo é amarelo ouro e aí e aqui dois pontinhos lá de cima é branco e aqui também tem dois pontinhos branco se quiser dar um brilhozinho pode pôr um pouco de branco misturado aqui no amarelo e agora a gente vai fazer essa anteninha dela essas aqui tô fazendo com o mesmo pincel que é o número 2 da condo 421 porque eu não quero que fique muito fininho demais não e aí e aí e aí e aqui nessa cabecinha dela a gente faz só uma e voltinha assim com branco e a separar do corpo e aí e aí e aí e pronto gente nossa pintura da semana tá pronto eu agradeço a vocês e curte pinte comigo pinte do seu jeito e aí e aí